Faça assim, mas saiba que cuidar do seu aquário. Todas as clínicas de fertilização tem nutricionista disponível para consulta. Não existe uma fertilização in vitro sem o acompanhamento nutricional. Tá vendo? Não existe. Tanto é que na clínica que eu fui, em Ribeirão, eles me ofereceram acompanhamento psicólogo e nutricionista. Eu falei, não, eu já tenho esses dois profissionais, eu já acompanho. Mas eles não fazem, eles orientam fazer, mas não que eles não fazem o tratamento se não tiver esse acompanhamento, mas eles orientam o que tem que ser feito, que é importante. Então não é porque você vai fazer a fertilização que vai dar certo. Infelizmente não é. Então você também precisa organizar o seu organismo, tomar todas as vitaminas, pensar na implantação, se o endométrio tá bom e tudo mais, e também pensar na qualidade da sua gravidez, né? Porque aí o que vem depois é engravidar isso aqui, né? Agravidei. Depois o seu bebê vai depender do seu organismo pra crescer. Então tudo que você comer, quiser... Não adianta, não existe você fazer uma... Você... Ah, tô grávida, agora eu vou começar. Isso aí não... Já era. Quem não fez antes não vai começar grávida. Não começa. E aí é onde, né, 30 quilos, estria e... Né, doenças e doenças. Então a preparação pra gravidez é desde antes. E aí é onde... Tchau!